Na parede da varanda, balanço eu vou, balanço eu vou Cantando eu sou o vento, se eu me der, tu virou brisa Balanço eu vou, balanço eu vou Amei a minha rede na parede da varanda Balanço eu vou, balanço eu vou Cantando eu sou o vento, se eu me der, tu virou brisa Balanço eu vou, balanço eu vou Amei a minha rede na parede da varanda Cantei e o vento já deu O sopro de vista leve, quem souber, quem mais souber Amei a minha rede na parede da varanda Cantei e o vento já deu O sopro de vista leve, quem me der, quem mais souber Amei a minha rede na parede da varanda Na parede da varanda, balanço eu vou, balanço eu vou Cantando eu sou o vento, se eu me der, tu virou brisa Balanço eu vou, balanço eu vou Amei a minha rede na parede da varanda Cantando eu sou o vento, se eu me der, tu virou brisa Balanço eu vou, balanço eu vou Amei a minha rede na varanda Cantei e o vento já deu O sopro de vista leve, quem tem o ver, quem mais souber Amei a minha rede na parede da varanda Cantei e o vento já deu O sopro de vista leve, quem tem o ver, quem mais souber Amei a minha rede na parede da varanda Amei a minha rede na parede da varanda Amém.